O governo da Rússia tem de explicar o mais depressa possível sobre o caso de Sergei Skripal, o antigo espião, envenenado com gás nervoso, sou pena de ver cortadas as relações com o Reino Unido. O governo de Theresa May lançou um ultimato a Vladimir Putin para que dê explicações. As sanções podem implicar a expulsão de diplomatas ou um boicote por parte da Inglaterra do Mundial de Futebol deste ano jogado na Rússia. O ministro dos Negócios Estrangeiros Boris Johnson foi ainda mais duro e diz que vários países apoiam esta pressão sobre a Rússia. O que aconteceu faz parte do padrão de comportamento do regime de Vladimir Putin. Vemos um apoio imprudente ao uso de armas químicas, seja na Síria ou no condado de Wiltshire, no nosso país. Sinto-me encorajado pela determinação dos países amigos que estão connosco. O envenenamento do antigo espião, tornado agente duplo a trabalhar para Londres, que esteve já preso em Moscovo, aconteceu na cidade de Salisbury, no sul de Inglaterra. A polícia está a passar a pentefino os locais por onde passou Skripal e diz que não há risco para a população. E aí